Em 1989, o Brasil tem sua primeira eleição direta para presidente para substituir José Sarney. Candidatos fortes estão no páreo. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Maluf e Aureliano Chaves. Também se candidata Fernando Collor de Mello, um jovem de família lagoana tradicional na política. Durante a campanha, Collor afirma lutar contra a corrupção e a favor dos descamisados, como se referia aos pobres. Porém, entre seus apoiadores estavam os latifundiários, industriais e banqueiros brasileiros. Collor chega ao segundo turno junto com Lula, que era apoiado pelos movimentos populares de esquerda. Mesmo com uma disputa acirrada, é Collor quem chega à presidência do Brasil. O programa neoliberal de seu governo previa a privatização das empresas estatais e a abertura da economia ao capital estrangeiro. Para assegurar a inflação, Collor e sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, congelam os salários e os preços e confiscam os depósitos bancários da população por 18 meses. Esse plano econômico ficou conhecido como Plano Collor. Em 1992, o presidente, sua esposa, Rosane Collor, e alguns ministros sofrem denúncias de corrupção por desvio de verbas públicas. Um esquema comandado por Paulo César Farias, o PC, empresário e tesoureiro da campanha presidencial. A popularidade de Collor é gravemente ferida. Ele perde apoio parlamentar e o Congresso é pressionado a instalar uma comissão de inquérito para investigar as denúncias. A CPI conclui que Collor estava mesmo vinculado ao esquema de PC Farias. A população se mobiliza e vai às ruas pressionar o Congresso pelo impeachment de Collor. Em 29 de setembro de 1992, o Congresso Nacional decide pelo impeachment. Mas, em uma manobra para evitar as consequências deste tipo de afastamento, em 30 de dezembro, Collor renuncia. Em seu lugar, assume o vice, Itamar Franco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto